Eu vou pedir aos irmãos para abrir a vossa Bíblia no Salmo 102. É um versículo que eu penso que todos conhecem, mas... Salmo 102 e diz assim no verso 13. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares favor. Diga comigo, o tempo certo é chegado. Amém. Eu vou ler outra vez. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares favor. O tempo certo é chegado. Algumas traduções dizem assim, o tempo determinado já chegou. De maneira que a hora de Deus manifestar o seu favor para connosco já chegou. Amém. É o tempo de nós podermos beneficiar dessa manifestação da bondade, da graça de Deus. É um tratamento preferencial. Sabe? É um tratamento VIP. Quando nós podemos desfrutar do favor de Deus, significa que nós estamos a ser tratados com preferência. E Deus gosta de tratar com preferência aqueles que o buscam. O favor não é o resultado de recebermos assim, porque Deus decidiu dar favor. Não. O favor é o resultado de nós o buscarmos. O favor tem que ser buscado. O favor tem que ser requerido de Deus. Nós temos que chegar à presença de Deus e buscar esse favor. Porque senão o favor não chega até nós. O favor fora do comum dá nascimento a um êxito fora do comum. E nós fomos criados por Deus para sermos homens e mulheres cheios de êxito. Amém. O doutor Mike Murdoch, ele usa uma expressão muito interessante, que dizia assim, um dia de favor vale mais que mil dias de labor. Diga lá comigo. Um dia de favor vale mais que mil dias de labor. Amém. O favor de Deus pode tirar-nos num dia da prisão para o palácio. Pode tirar-nos um dia da miséria para a riqueza. Da pobreza para a abundância. Num dia, o favor de Deus pode fazer isto connosco. Todos nós conhecemos a história da vida de José, como José era abençoado pelo seu pai, como o seu pai tratava Josué com uma determinada preferência. Isso criou José, não Josué. Isso criou tanta inveja nos irmãos, tanta contenda nos irmãos para com ele. E nós precisamos de saber isso. Quando nós somos o alvo do favor de Deus, isso vai criar inveja, vai criar guerrinhas, vai criar ataques contra a nossa vida. Mas nós continuamos a buscar esse favor e Deus continua a manifestar esse favor, essa graça e essa bondade na nossa vida. José, ele foi tão atacado pelos seus irmãos. Conhecemos a história, mas relembrando. Foi lançado no poço para não o matarem. Lançaram-no no poço, venderam-no como escravo. Chegou à terra do Egito, foi vendido como escravo a putifar. Mas o favor de Deus era uma forma constante na vida de José, porque José buscava o Senhor. Diga lá comigo, buscar o Senhor é um requisito para desfrutar do favor de Deus. Não pense que desfruta do favor de Deus se não buscar a Deus. O favor não alcançará a sua vida. Volte a repetir, o amor sim, mas o favor não. Busque a Deus e Deus vai derramar o seu favor sobre a sua vida. Não pense que as coisas acontecem só porque acontecem. Faz-me lembrar a história de um homem. Creio que já contei mais que uma vez aqui aos irmãos. Um pescador da zona de Peniche. E aquele homem estava no Marau com os seus colegas e veio uma grande tempestade. E eles estavam tão aflitos, tão aflitos. E o homem buscou a Deus e disse, Deus, há 50 anos que eu não te peço nada. Mas se tu nos livrares hoje desta tempestade, eu promesso que nos próximos 50 anos não volta para dir mais nada. O favor de Deus é para ser requerido de uma forma constante. Porque a cada dia nós necessitamos da manifestação do favor de Deus. Amém? Amém? O favor determina, meus irmãos, aquilo que nós temos no espírito, na alma, no corpo, nas finanças, na saúde, na família. É o favor de Deus que vai determinar isso. Por isso é que é muito importante quando nós estamos na presença de Deus, nós assimilarmos aquilo que Deus tem para nós. Eu já disse isto também muitas vezes. Hoje irei repetir-me algumas vezes. Nós podemos estar na mesma igreja, com o mesmo pastor, a mesma mensagem, o mesmo louvor, a mesma adoração, as mesmas pessoas. E uns experimentam o favor de Deus e outros não. Porquê? Única e exclusivamente. Porque o favor também vem à nossa vida como resultado da nossa obediência. Não é o resultado, desculpe usar a expressão, das nossas manias. Muitas vezes as pessoas têm manias e pensam que é conforme eles querem, conforme eles determinaram, que vão desfrutar do favor de Deus. Eu vou dizer-vos, nós não desfrutamos do favor de Deus conforme nós determinamos. Nós desfrutamos do favor de Deus conforme Ele determinou. Ele é que determinou enviar o seu favor àqueles que o buscam, àqueles que o amam e àqueles que lhe obedecem. Se quiserdes, está colocada em nós a responsabilidade, se quiserdes e obedecerdes, tereis, comereis, desfrutareis do melhor desta terra. Nós é que determinamos aquilo que nós vamos ter na nossa vida. O favor, meus irmãos, é uma recompensa à obediência de Deus. Semana passada nós ouvimos aqui um testemunho fantástico da nossa irmã Isaurinda. E a nossa irmã deu aquele testemunho de como ela obedeceu a Deus, como ela obedeceu a instrução de Deus. No caso dela envolveu uma parte financeira da sua vida. E aquela parte financeira trouxe as respostas que nós escutámos aqui a semana passada. do livramento, da salvação do seu filho e da sua casa. Mas pode não ser uma instrução financeira, pode ser uma outra qualquer instrução. Quando nós obedecemos a instrução de Deus, o favor de Deus vai acompanhar a nossa vida. Estava-me a lembrar também há um ano atrás, o pastor Carlos e Raquel, eles também ouviram uma instrução de Deus, também envolveu finanças e eles obedeceram à instrução de Deus. E seguramente todos nós temos algo para contar a respeito disto. Quando nós obedecemos a instrução de Deus, como o favor de Deus nos alcança. Mas Deus falou especificamente ao coração deles para eles aumentarem as suas contribuições em 40%. E Deus abençoou-os com o aumento de salário de 40%. Isto é favor. Isto não é resultado do nosso trabalho. Isto não é resultado do nosso esforço. Isto não é resultado dos nossos estudos. Isto não é resultado da nossa capacidade. E vou dizer mais aos irmãos. Há milhares e milhares, senão milhões de pessoas, que têm estudos, têm doutoramentos, têm cursos, têm capacidades e estão no desemprego. E há outros que estão a trabalhar e o patrão olha para ele e diz eu não sei porque é que estou a fazer isto, mas o trabalho é teu. Sabe o que é isso? O patrão não sabe. Mas nós sabemos. É o favor de Deus. Como resultado, nós obedecemos a Deus. Agora, o favor de Deus é necessário manter-se. Não é apenas buscar a Deus numa ocasião, recebemos o favor de Deus e depois fazemos as coisas ao nosso jeito. Não. O favor de Deus é para ser buscado e é para ser mantido. E nós necessitamos de aplicar alguns requisitos para que esse favor venha à nossa vida e se mantenha na nossa vida. Não é somente porque nós decidimos que nós vamos ser favorecidos. Não. Nós temos que nos qualificar para esse favor nos alcançar. É importante nós sabermos que Deus nos abençoa quando nós estamos determinados a ficar no lugar do favor. Nós temos uma história na Bíblia que é tão interessante de uma mulher chamada Noemi, que com o seu marido foram para a terra dos Moabitas. Eles habitaram naquela terra. Os seus filhos casaram naquela terra com duas moças. Felizmente não havia muita confusão ainda naquela ocasião. Já havia alguma, mas não muita. Então, aqueles rapazes casaram com duas meninas. E então, graças a Deus, porque eles não eram confusos, não estejam a olhar assim para mim. A confusão nos dias de hoje é tão grande, tão grande, tão grande que eu espero que a confusão não seja obrigatória no futuro. E então, aquelas meninas juntaram-se ao povo judeu, ao povo de Israel. Moabitas, mas que se juntaram ao povo judeu. E é interessante nós vermos o marido de Noemi faleceu, os seus filhos faleceram, e aquelas duas moças que estavam agora com a sua sogra, elas tomaram decisões diferentes. Noemi quis regressar à sua terra, e quando falou com as suas noras para elas tomarem o seu rumo, uma delas seguiu o seu rumo. E a outra disse, eu não te deixarei. Eu vou contigo. Eu vou estar contigo. Eu vou adorar o teu Deus. Eu vou permanecer contigo. Mas aquela mulher disse, não, fica. Tens direito a voltar a casar. Fica aqui. E disse, não, eu não te deixarei. E Ruth foi com Noemi. E quando chegaram à terra de Israel, Noemi começou a dar instruções a Ruth. Noemi tinha familiares bastante ricos no meio da sua parentela, no meio da sua terra. E em determinado dia, Noemi, inspirada por Deus, começou a dar instruções a Ruth. E levou Ruth até à terra de Boaz. E Boaz era um homem muito rico. Era um homem muito abastado. Era um homem de muita influência na sociedade. E quando Noemi chegou e começou... E desculpe, quando Ruth chegou à terra de Boaz e começou a apanhar as sobras. Veja bem, as sobras. Sabe o que isso significa? Que as sobras eram aquilo que os servos de Boaz deixavam para os mais pobres. Noemi era muito pobre. Ruth era muito pobre. Mas num dia de favores, Noemi deixou de apanhar as sobras para ser a dona de todas aquelas terras. Boaz olhou para Ruth e disse, mas quem é aquela? E lhe explicaram quem é que era Ruth. E Boaz casou com Ruth. Diga comigo um dia de favores. Vale mesmo muito mais. Diga, vale mesmo muito mais que um dia de labor. Ela foi como a serva dos servos. Como a mais pobre para apanhar as migalhas que os servos deixavam para que os pobres pudessem ter alguma coisa de comer. Mas o favor de Deus estava sobre a vida de Ruth. De tal forma que Boaz casou com ela. Tinha ela cursos? Não. Tinha ela capacidades? Não. Tinha ela uma grande família? Não. Na realidade, ela vinha da família dos Moabitas e havia um decreto no povo de Israel que os israelitas não se davam com os Moabitas. Porém, ela experimentou o favor de Deus. Porque ela decidiu. Eu vou seguir-te a ti, não é mim? E eu vou seguir o teu Deus. Uma determinação. As duas noras tiveram oportunidades. Mas uma recebeu e outra não. Nesta manhã nós estamos na presença de Deus. E somos nós que determinamos. A escolha é nossa. Ouça bem. A escolha é nossa. Nós determinamos. Seguir ou não seguir. Obedecer ou não obedecer. Fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Ouvir a voz de Deus ou não ouvir a voz de Deus. E deixe-me dizer isto. Não adianta estar a pedir a Deus. Para Deus falar conosco. Ouça isto com ouvidos de ouvir. Não adianta estar a pedir a Deus. Para Deus falar conosco. Enquanto nós não obedecermos a última instrução que Deus nos deu. Porque quando Deus nos dá uma instrução. Deus requer a nossa obediência. E Deus não anda a falar para a gente que não obedece. Ouça com ouvidos de ouvir. Deus fala. Nós obedecemos. Deus continua a falar. Deus fala. Nós não obedecemos. Deus deixa de falar conosco. Porquê? Porque Deus não fala. Para aqueles que não lhe obedecem. Foi Deus que disse. Buscar-me-eis. E me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Uau! Há uma busca. E na nossa busca, Deus fala conosco. Na nossa busca, Deus ministra a nossa vida. Na nossa busca, nós experimentamos o favor de Deus. Mas se Deus fala e nós nos desligamos disso, então Deus desliga-se também de falar conosco. Eu volto a repetir. Não significa que Deus não nos ama. Deus ama-nos. A parábola do pai que tinha dois filhos, fala-nos disto. O pai amava os dois filhos. Os dois filhos tinham problemas. Um sai de casa, o outro ficou na casa. Ambos tinham problemas. Mas o pai os amou. Ouça com ouvidos e ouvir. O pai os amou, mas o pai não os buscou. Mas quando o que saiu de casa tomou a decisão de regressar à casa, foi recebido. E o que estava na casa, que estava tão longe quanto o outro, estava na casa, vivia na casa, mas estava tão longe quanto o outro. Também foi amado pelo pai. A um, o pai viu quando estava longe e correu para ele. A outro, o pai ouviu que estava fora e não queria entrar na festa. E o pai foi lá fora buscá-lo para o colocar na festa. Isto chama-se amor. O favor de Deus vem quando nós estamos na festa. O favor de Deus vem quando nós estamos na sua presença. O favor de Deus vem porque ao estarmos na sua presença, toda a condenação é retirada da nossa vida. Toda a culpa, ouça bem, toda a culpa. Bem, podemos declarar como o salmista que declarou. Obrigado, Senhor, porque Tu retiraste a culpa da minha vida. Não temos que carregar culpa. Experimentamos o favor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, mas experimentamos também uma mudança de comportamento. Porque agora estamos na casa. Porque agora estamos na festa. Amém? É muito importante, meus irmãos, nós percebermos que o favor de Deus é uma dádiva de Deus para nós, como resultado da nossa obediência, como resultado da nossa busca, como resultado da nossa entrega e da nossa dedicação. É muito interessante também nós sabermos quando nós estamos a buscar a Deus e a buscar o favor de Deus, porque o favor necessita ser buscado. Jesus disse, nada tendes porque nada pedis. Então nós vamos pedir o favor. Oh, Deus, enche-me do Teu favor. Diariamente. Ouça, diariamente. Esta deve ser a nossa oração. Enche-me do Teu favor. Eu lembro-me que há uns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, eu estava a tratar da legalização e a fazer os estatutos do PCM, Paulo Cardoso Ministros, para os que não sabem, lá em Angola. E era muito caro. Era mais de 2 mil dólares só para fazer aqueles estatutos. Eu estava a pedir a Deus, Deus, preciso do Teu favor. Eu preciso de finanças para poder fazer estes estatutos. E eu não vou esquecer que uma noite, eu estava a jantar num restaurante, eu vou dizer o nome do meu amigo José Carlos. E ele veio e sentou-se ao meu lado, e estávamos a conversar, a conversar, a conversar, e de repente, no meio da conversa, disse, olha Zé, estou a tratar da questão de legalizar os estatutos do PCM. Já disse, eita, vais legalizar? Sim, sim, vou legalizar. Mas a conversa ficou por aqui. De repente, eu vejo e ele puxa do telefone, liga para o tesoureiro da empresa e diz, olha, por favor, chega aqui. E quando o tesoureiro chegou lá, eu não ouvi, mas ele deu uma instrução ao tesoureiro. E passado um bocado do tesoureiro, vem com um envelope assim, cheio de notas. Aquelas notas equivaliam a mais de dois mil dólares. Não pedi? Não falei com ele da minha necessidade? Apresentei apenas. Estou a legalizar. E Deus exerceu o seu favor, utilizando alguém em posição de poder exercer favor na minha vida. O favor de Deus chega a nós quando Deus utiliza pessoas que estão em posição de nos poder abençoar. Não precisamos buscar, não precisamos andar a lamurear, não precisamos andar a chorar, não precisamos andar a pedir, precisamos buscar o Senhor. A importância de nós aprendermos a depender de Deus, ouça com ouvidos de ouvir, a importância de nós aprendermos a depender de Deus, vai atrair o favor de Deus de uma forma sobrenatural à nossa vida. Nesta manhã eu gostava de realçar algo muito interessante a respeito do favor de Deus. É quando o favor de Deus nos alcança, nós saímos do anonimato. Sabe? O favor de Deus na nossa vida torna-nos visíveis. Todas as pessoas vão notar o favor de Deus na nossa vida. Os nossos vizinhos, que talvez nós entrávamos e saímos, só diziam bom dia, boa tarde, eles começam a ver o favor de Deus na nossa vida. Mas o que é que se passa com isto? Está sempre a rir, está sempre animado, tem isto, tem aquilo. Eles começam a notar esse favor em nós. Os nossos colegas de trabalho começam a notar o favor de Deus na nossa vida. Davi era um jovem a quem nem o seu próprio pai dava crédito. Hoje, Davi era um jovem a quem nem o seu próprio pai dava crédito. Quando Samuel vai à casa do seu pai para procurar o substituto de Saúl para ser o rei de Israel, vieram todos os filhos a iniciar no mais velho. E não é este, não é este, não é este, não é este, não é este. E quando acabaram os filhos, o profeta pergunta, Deus, mas tu disseste-me para eu vir aqui para consagrar o futuro rei de Israel? E finalmente o profeta pergunta, então, mas tu não tens mais filhos? É verdade, tenho esquecido. O filho do esquecimento. Davi podia ficar traumatizado? Davi podia ficar cheio de questões e problemas com os seus pais? Mas, o filho do esquecimento saiu do anonimato. Saiu de ser lá o pastorzinho para ser o rei de Israel. Por quê? Por causa do favor de Deus na sua vida. Ele buscava a Deus. Ele louvava a Deus. Ele adorava a Deus. Ouçam, ouçam. Ele buscava a Deus. Ele adorava a Deus. Ele louvava a Deus. Ele era agradecido. A gratidão é algo que Deus aparecia tanto. Sermos gratos por aquilo que Deus fez. Sermos gratos por aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Sermos reconhecidos. Ouça, seja reconhecido por aquilo que tem. Muitas vezes as pessoas estão sempre descontentes com o que têm. Porque sempre querem ter aquilo que ainda não alcançaram. Seja grato pelo que já têm. Manifeste essa gratidão a Deus. E Deus vai abençoá-lo. Com favor. Hoje, eu gostava de... Podia falar de Esther, a rainha Esther, não é? Que estava lá no rei. E quando o rei recusou a sua esposa, porque a chamou para ir para a festa e ela se recusou. Ouça bem, num dia, num dia, por falta de obediência, ouça, por falta de obediência, a rainha Vasti foi expulsa do palácio porque ela desobedeceu ao rei. E no outro dia, Esther, uma desconhecida, estava a ser escolhida pelo rei para ficar a rainha de Israel. Por favor. Mas Esther, ouça isto com ouvidos de ouvir também. Esther não ficou rainha assim só. Ela teve um tempo de preparação. Ela teve um tempo de dedicação. Ela teve um ano, pelo menos um ano, em que ela esteve na escola a aprender, a apresentar-se diante do rei. Eu vou dizer-vos, nós precisamos aprender a apresentar-nos diante do rei. Aprenda a apresentar-se diante dele com gratidão, com louvor, com exaltação, com entusiasmo. Apresente-se diante dele, agradecendo aquilo que ele já fez na sua vida. Agradeça a salvação, agradeça a vida, agradeça a força, agradeça a saúde. Agradeça pela sua própria vida. Deixe-te olhar para dentro de si. E comece a olhar para ele e por aquilo que ele vai fazer na sua própria vida. Seja grato. Entre nos seus atos com louvor. Entre nos seus atos, entre na sua presença, com brados de júbilo, com gratidão, com entusiasmo. Esther teve que aprender. E depois de aprender, quando ela foi apresentada diante do rei, e ouça, não foi sozinha. Eram centenas de jovens virgens que foram apresentadas diante do rei. Mas o favor de Deus estava sobre Esther. Esther, sabe porquê que era o favor de Deus que estava nela, que a tornou mais bonita? Diz que ela era mais bonita que todas as outras juntas. Porque Deus estava no coração. E quando o coração está cheio de Deus, a nossa cara fica mais bonita. Sabe uma coisa? Uma pessoa que tem o coração cheio de Deus, não anda assim. É impossível. Ouça como ouvi-lhe ouvir. É impossível. Alguém que tem Deus no coração, ter uma cara amargurada. É impossível. Tem uma cara amargurada, quem anda deprimido, quem anda longe de Deus, quem quer fazer as coisas ao seu jeito, e quando faz ao seu jeito, não funciona, e então anda com uma cara amargurada, culpa tudo e todos, e até o próprio Deus. E sabe uma coisa? Quando as pessoas fazem isso, as pessoas perdem o domínio. Nós estamos a falar sobre o domínio este ano, e nós necessitamos do favor de Deus para ter mais domínio ainda. Os irmãos sabem, Deus tinha comunhão com Adão. E diariamente Deus estava com Adão, Deus falava com Adão, Deus comungava com Adão. E quando Adão pecou, os irmãos sabem, ele começou a dar o domínio aos outros. Adão disse, Deus, a mulher que tu me deste. Ou seja, já tinha passado o domínio para a mulher. A mulher disse, Deus, a serpente. Passou o domínio para a serpente. E eu vou dar-vos um segredo, nesta noite. A serpente foi mais inteligente do que Adão e do que Eva, porque não deu o domínio a ninguém. Quando Eva lhe deu o domínio, a serpente disse, é para mim. Alô? Muitas vezes nós damos o domínio aos outros, porque nós nos esquecemos de buscar a Deus e queremos fazer as coisas ao nosso jeito. Quando Jesus veio, quando Jesus veio, o diabo, a serpente, diz que agarrou em Jesus e o levou a um pináculo, um monte muito alto. Diga lá comigo, um monte muito alto. E desse monte, ele viu os reinos do mundo. Posso fazer-vos uma pergunta? Há algum monte aqui na Terra que dê para ver os reinos deste mundo? Aquilo foi um monte espiritual. Anda cá. E levou Jesus a um lugar alto onde ele viu os reinos deste mundo. E o diabo, que até ali tinha sido meio inteligente, bruto, mas inteligente, porque tinha ficado com o domínio, disse, eu dou-te estes domínios, eu dou a ti este domínio, se tu me adorares. Mas Jesus obedeceu, não adorando e tomando o domínio do diabo. O domínio de Satanás acabou naquele dia. Jesus tomou o domínio dos reinos. Jesus tomou o domínio das nações. Jesus tomou o domínio. E depois de tomar o domínio, ele dá-nos o domínio a nós. Ao meu Pai, agradou dar-vos o reino, dar-vos o domínio. O domínio é uma ação do favor de Deus para com aqueles que o buscam e para com aqueles que aplicam os seus princípios. Amém?